Notegra de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, hoje vamos falar sobre mais um reforço, isso mesmo, agora é corrida contra o tempo, tá gurizada, porque dia 2 fecha a janela e o Grêmio vai anunciar reforços e mais um agora que deve ser o centroavante, vou falar dele pra vocês, mas antes quero falar aí da aposta ganha, isso mesmo gurizada, te cadastra no primeiro link que tá no comentário fixado, que é o seguinte tá, aposta ganha gurizada, vocês vão ganhar já o que? E Onoteg, vão ganhar 5 pila, 5 pila, isso mesmo, vocês já ganham 5 pila aí no seu primeiro cadastro, tá, não precisa nem depositar, vocês já ganham de graça, e outra coisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês o nosso QR Code, pelo QR Code aqui tu já vai direto, tá, não quero clicar no link aqui no comentário, mano, entra aqui então pelo QR Code que tá na tela, beleza, além disso, olha aqui as vantagens, ó, as apostas tu pode fazer a partir de 1 real, e lá tu saca no Pix, muito rápido, isso mesmo, ganhou, entrou na tua conta, tu já faz o Pix, instantaneamente, então vai lá, na aposta ganha que tu não vai te arrepender, gurizada, hoje vamos ter então às 7h30 da noite, 19h30, o Onoteg Talks, a nossa live aqui de toda segunda-feira, e hoje, mais do que nunca, né, é uma live muito importante, porque vamos abordar aí os assuntos do dia desses reforços aí que o Grêmio está para anunciar. A informação de hoje, então, é do reforço João Pedro, jogador do Fenerbahçe, da Autorquia, que está vindo para o Grêmio, além do Grêmio, o Botafogo e o Vasco tinham demonstrado aí interesse pelo jogador, é um baita reforço que o Grêmio está tentando aí contratar, e deve anunciar em breve, é o que se tem, é que na Turquia, inclusive, já se fala no acerto de João Pedro com o Grêmio, a contratação é certa, de João Pedro Galvão, jogador do Fenerbahçe, e, inclusive, o jogador tem 31 anos, tá, é um jogador que não é velho, também não é novo, né, aquela meia-idade ali, e conforme foi apurado aí, diversas reportagens, tem uma olhada, o Botafogo e o Vasco perderam no páreo para o Grêmio, o Grêmio se enfiou no negócio e está contratando o João Pedro, que deve chegar em breve para ser o reserva de Suárez. João Pedro, ele teve passagens aí por alguns, alguns times, deixa eu até confirmar aqui para vocês, os times que ele, que ele teve passagem, porque foram alguns, foi pouco tempo que ele teve no Brasil, tá, vou até confirmar aqui para vocês, porque ele nasceu em Patinga, no Brasil, mas se naturalizou italiano, tá, ele se naturalizou italiano, o jogador aí começou no Atlético Mineiro em 2010, porém, no mesmo ano já foi para o Palermo, da Itália, depois para o Vitória, Portugal, jogou no Peñarol, do Uruguai, jogou no, depois no Desportivo Brasil, acho que é isso o nome, deixa eu ver o nome, Desportivo Brasil, RTDA, em São Paulo, foi para o Santos, teve passagem no Santos, foi para o Estoril, de Portugal também, depois foi para o Cagliari, da Itália, e por último aí, Fenerbahçe. O João Pedro, jogador aí que tem, tem bons números, é um jogador que não é muito falado, é pouco falado da qualidade desse jogador, porém, os cartolas aí, o pessoal que está sempre ligado nos números de jogadores, né, nesse mercado da bola, viram ele como um bom nome, inclusive, Botafogo e Vasco estavam em cima, então, não é à toa que o jogador, realmente, é, é bom, né, então, em breve aí, eu vou trazer um vídeo, fiquem ligados, a gente vai conferir todos os detalhes dos lances de João Pedro Galvão, novo reforço do Grêmio para centroavante, beleza, espero vocês também hoje, 19h30, para a gente acompanhar aí o Noteg Talks, valeu, cruzado, um grande abraço a todos, valeu, falou, fui!